Oi Edu, tudo bem? O que é que nós vamos brincar agora, Edu? Isso mesmo, nós estamos aqui no Roblox, gente, no evento da Gucci que acabou de sair E vamos pegar item grátis, galerinha! É, só foi ouvir pra falar no vídeo Estamos aqui com um amigo novo, gente, o Radek Então bora aqui curtir o vídeo, galerinha É o seguinte, vamos, deixa eu falar com ele aqui porque ele ainda não sabe Ele está aqui comigo, galerinha, aproveita e deixa o seu like e faz o que, Edu? Se inscreve aonde? No canal, é até a faixa do meu barco, é na verdade que você chega lá Perfeito, então é o seguinte, gente, nós vamos aqui pegar os itens, estamos no evento da Gucci O link vai estar na descrição Então, olha, vamos bora aqui, pra poder, a gente tá correndo aqui nesse mapa Pra poder a gente ganhar alguns itens, tá bom? Bom, a gente vai seguindo aqui as setinhas As setinhas estão mandando pra poder a gente ir lá e se apresentar no palco Depois que a gente se apresentar aqui no palco, a gente vai lá Vamos ter que recolher letras, galera, olha aqui, ó, letras Essas letrinhas que vocês encontrarem aqui, ó, encontrem as letras da Gucci Então, aqui, ó, vamos lá Vamos aqui apertar na letra E, pra poder a gente tirar uma selfie Pra poder a gente aí participar Olha que evento legal, hein, galera, olha Então, a gente tem que procurar as letras da Gucci A gente tem que fazer um monte de coisas aqui pra poder a gente tá ganhando Vambora, vamos sair aqui, como é que sai? Já capturei, moço, agora? Uh, vambora Ah, você pode escolher onde você quer, ó Você quer essa aqui ou essa aqui, galera, ó Beleza, vamos lá, setinha É, vambora Agora vamos comigo Ele vai e vamos seguir a seta Pra poder a gente, ó Já ganhamos aqui na parede selfie Já fizemos, tá, Edu? Agora vamos seguir a setinha aqui, ó Que eu tô meio perdida Ó, lá Tá faltando... Não, eu consegui o C, né? Ainda falta as outras... Tinha outro C aqui? Não, é só uma A gente vem, Radek Ó, a gente vai ter que procurar as letras aqui pelo mapa É... Ué, que bola é essa aqui, engraçado? Que bola é aqui? Vamos pular na bola Vamos pular... Olha, como o quê? Como escuta de senpai Deixa isso, é coisa de anime, né? Pelo jeito Depois a gente olha isso Vamos aqui Aqui a gente tá no canteiro criativo A gente vai aqui descansar um pouquinho Naquela onda aí das vibes do... Do halo, né? Tipo de yoga E a gente vai seguindo aí a nossa seta Bom, gente Ele tá seguindo... Ele tá me acompanhando, tá, gente? Eu ainda não conversei com ele direito Mas a gente vai aqui conversando Vambora Vamos chegar aqui nesse mapa aqui Neste templo E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó Ah, gente Você percebeu que é um teclado gigante? É um computador gigante? A gente chegou na Praça do Cofre Vem aqui aprender sobre a herança da Gucci Opa Então vamos ver aqui A gente fez qualquer coisa aqui Só pra poder a gente estar aqui Bora, bora Vem, vem, vem Vamos seguir nas setas A gente vai chegar lá no shopping da Gucci Então, o shopping... Gente, esse mapa é lindo, hein? A Gucci sempre capricha nas plantações aí Opa Desviei lá e passei aqui no mapa Pra poder a gente chegar aqui, gente, ó Vamos chegar aqui e vamos clicando aqui Na loja da Gucci Na loja da Gucci a gente vai ter aqui alguns acessórios Pra gente estar comprando se a gente quiser Gente, custa 500... Vou falar assim, diamante? Vamos falar Pra gente querer comprar A gente vai ter que fazer minigames Pra poder ter dinheiro, tá bom? Esses minigames eu ainda não fiz nada Porque eu acabei de entrar, gente Então eu vou ter que seguir o tutorial Pra não poder estar conseguindo ganhar Tem vários acessórios Que você vai estar desbloqueando Eu vou mostrar pra vocês Onde que vocês podem estar fazendo E aí vocês vão fazendo aí O de vocês Ó, vamos aqui, ó Pra vocês pegarem os gratuitos Que vai estar na thumbnail São esses aqui, gente, ó É tipo um cabelo, né? São os cabelos São roupas O cabelo loiro E o boné Bom, gente Eu buguei lá no outro mapa Então eu já cheguei aqui nesse aqui Eu tive que reentrar Então eu cheguei no que o Power Up lugar Então é aqui, ó Vamos aqui pra conversar uns com os outros Pra poder passar o tempo e tal A gente chegou aqui nesse outro mapa Hum, cochei de croissants Vamos ver se tem letras aqui, gente Porque também tá dando bobeira, né? Aqui a gente pode sentar Vai que tem letras aqui Eu não tô conseguindo encontrar Mas vambora Ficou assim meio estranho Mas é isso aí, galera Vamos lá Ali, gente Eu vou chegar no mapa Que vai ter os minigames Deixa eu ver se tem letras por aqui, galera Porque eu só achei a letra C até agora Eu acredito que tenha mais letras, né? Vamos lá Mas tudo bem Se não tem, não há problema Vamos chegando aqui Aqui 3, 2, 1 Chegamos aqui ao minigame Que é o portal do minigame, gente É aqui, ó Da Gucci Onde que a gente vai conseguir aí As nossas moedas Pra poder tá comprando Os itens É isso mesmo E tem os itens limitantes Que valem robux, galera Tem os prazos aqui Que eles vão tá valendo E que vão estar ativos No meu inventário Eu acho que eu não tenho nada, né? Não tem itens, gente Porque eu não peguei nada Ó, acessórios Ainda não peguei nada Vamos lá Eu tenho que pegar o... Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Como que a gente pega aqui Algumas moedas Parcou, gente Literalmente tudo parcou, tá? Pra poder a gente tá fazendo aí Vocês podem ver no mapa Qual que saiu Agora foi ladrilhos desaparecendo Bom, vamos lá A gente pode sair a qualquer momento, tá? Pra poder tá indo Vou tentar fazer isso aqui rapidinho Pra gente ver O que a gente pode tá conseguindo aí Tá ganhando 2 minutos, galera Eita Eu acho que a gente vai saber isso aí, ó Bora Bora, bora Eita Que eu já caí longe Olha, a gente sabe isso aí Nossa, já perdi Ai, é muito rápido, gente Nossa, deu 15 segundos É mais demorado a gente voltar pro lobby Do que tudo Ah, não Agora eu vou ter que esperar Não é possível É igual aqueles que a gente faz lá Olha os... Ah, ficou tudo lá em cima, gente Ah, eles não deram a chance Nossa, não tô gostando não, hein Vamos lá Ficou tudo lá pra cima As nossas... Os nossos diamantes Gucci Eu ganhei 5 diamantes, gente Pra eu poder comprar um negócio Custa 1.200 Ainda tem uns skates ainda O cara ganhou 995 E eu ganhei só 15 Meu Deus O próximo minuto de jogo Começa em 20 segundos, gente Vambora, né Vamos ver o que vai sair Vou fazer só esse Pra poder a gente ver Mas olha Não é fácil, hein Não ganhei nem 15, gente Eu ganhei 5 Vamos lá Custo de obstáculo Ai, meu Deus Correta o final Para poder Mais rápido para poder Enquanto supera cada obstáculo Para aparecer no seu caminho Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que vai dar Eu acho que não vai dar nada Que presta, não Mas tudo bem Vambora Aí Vamos aqui tentando Tô indo Vai, vai, sobe Parece que é bugado Coisa mais estranha Parece que Olha aí, gente Em vez de ir para cima For para baixo Ah, não acredito E se eu for assim? Eu acho que assim vai, né Não, não vai também Ah, elas mexem Elas mexem Olha Aqui, aqui Você pula para cá Ela vai subir Aí Nossa Complicado, hein O Edu que gosta dessas coisas Ali também tem mais movimenta? Também tem Deixa eu ver Mas aí para onde que ela vai? Não sei Vambora, gente Para de reclamar e vambora Aqui ela vem para cá E aí eu vou para onde? Eu vou espremer Ah, tá Entendi Vamos subindo, vamos subindo Vamos subindo Cheguei no segundo patamar Aqui vamos ver se dá para poder fazer alguma coisa Aí Mais esse patamar aqui E vamos subindo Nossa Consegui chegar em algum lugar Que preste Olha, cheguei Nossa, que show Pelo menos esse eu consegui Esse foi finalizado E eu era a última Ganhei só 20 moedas, galera Então é isso aí, gente Essas são os minigames Para vocês estarem ganhando Eu vou sair aqui do salão Para poder a gente ver Como que eu vou pegar meu relógio Meu óculos Vambora pegar meu óculos E outra Vamos colocar essa letra Eu quero as minhas letras Voltei aqui para o lobby Vamos procurar aqui, ó, gente Não estou achando nada Daqui a gente está encontrando Letras, letras, letras Estou tentando visualizar Ver se a gente encontra letras Vamos naquele mapa ali Para poder ver se está lá Eu vou lá no shopping da Gucci Se eu não encontrar as letras aqui Não é um problema, gente O importante é que você Tenha que entender Que você vai ter que recorrer A to... Recorrer não, gente Você vai ter que correr aqui Todo o mapa Vamos interagir aqui Para ver o que é Ah, gente Aqui está falando sobre Quando ela foi criada, tá? Como foi criada Aquela bolsa Opa! Achei o G aqui, gente Sabia que estava escondido Em algum lugar Vamos correr, vamos correr Nossa, o mouse gigante aqui Eita, computador antigo Gente, eu já usei isso aí, gente Eu já usei, Edu Ah, o C Eu acredito que não mesmo O C da Era Game Olha, gente Embaixo daqui, ó Tem um C debaixo aqui, ó Vamos lá Pegamos o C Debaixo da ponte Não sei se vai estar I Agora falta só duas letras Duas letras U e I Vamos chegar aqui Não vou pegar ali por enquanto Deixa eu ver se tem algum... Olha, a gente pode comprar skate também, tá? Tudo com essa pontuação Que você vai estar conseguindo aí À medida que você vai jogando Não é fácil Se você tem mais de uma conta É mais chato ainda Porque você tem que estar Sempre jogando Bom, eu não vou interagir aqui Deixa eu ver se eu acho outra letra Tem um jardim maravilhoso ali Que ele está ainda Spawnando Vamos aqui Spawnando, não Ele está aparecendo, né, gente? Aqui você pode sentar Eu não vou sentar, moço Eu só estou procurando minhas letrinhas Vamos ver o que está aqui por trás? Não Na frente também não Não tem letras aqui? Tem, olha o U aqui U, está aqui, ó Achamos o U Agora está faltando só a letra I Está faltando só o I São, olha lá, cinco letras Uh, meu Deus Cadê a letra I? Vamos procurar a letra I Não está ali Vamos entrar aqui dentro Ver se tem Porque naquela hora que eu entrei Eu só olhei para comida Eu não olhei para mais nada, galera Não estou achando a letra I Se eu não achar também tem problema não, gente É só procurar aí pelo mapa Vamos ali, vamos ver Se não mudar, né Para cada pessoa que vier For um local diferente Ali não dá para a gente entrar no lobby Então a gente tem que correr tudo Ali o I O I está ali, ó Bem aqui, gente, ó Na minha frente Então é isso aí, galerinha Completamos aqui Ganhei ali, cinquenta e cinco Ganhei o emblema O que será que eu ganho com isso, gente? Ninguém me falou Sei lá Vamos ver o que eu vou ganhar da Gucci Olhando aqui no meu avatar Para poder ver se eu vou ganhar alguma coisa, tá? Aí eu falo com vocês Vamos estar carregando, gente, ó Espera aí Enquanto isso eu vou voltar lá para o outro Opa, o que eu ganhei aqui? Deixa... Vai, carrega Tem dia, gente Que... Ah, eu ganhei um óculos Você pegando todas as letras Você ganha o óculos, tá bom? Eu acabei de ganhar o óculos da Gucci Eu vou equipar Se eu equipar ele aqui Eu vou dar uma reiniciada Ok, vamos ver se ele vai Aparecer aqui para vocês verem Espera aí Ixi, morri mesmo Morri não Gente, não apareceu, tá? Deixa eu até... Ele está no meu avatar Mas ele não está Deixa eu até pegar aqui, ó Mostro para vocês aqui na tela, ó Não é brincadeira, aqui, ó Deixa eu abrir aqui Vocês vão ver que ele está aqui, gente, ó Deixa eu aumentar aqui o tamanho Vocês podem ver que está aqui, ó Tá? Então, olha Podem olhar E este vai ser o nosso... Prêmio Se você ganhar aí As cinco letras Espera aí, que facinho É só pegar Vamos ver o que eu vou ganhar aqui Mais alguma coisa? Não Não tem mais Aqui a gente vai ter que somar Os nossos negócios ali Para poder estar comprando Todos os itens que estão aí na thumbnail Eu não vou fazer agora Daqui a pouco eu faço Senão, gente Vamos ficar aqui um tempão, né? Haja tempo Para poder a gente ficar aqui dentro Deixa eu ver esse mapa aqui Que eu não vi Tem alguma coisa aqui Que a gente pode ter certeza Que a gente vai ter que fazer Mas alguns itens aí Vão estar... Ah, cria o quê? Cria uma sua escultura Isso aqui é coisa boa para o Edu Você pode escolher aqui embaixo, gente O que você quer fazer de escultura Balão? É, são esculturas que você pode fazer, ó Aí você vai escolher, ó Balão Balão? Cubo Bola Ó, não tem nada Bola Aí você escolhe, galera Aí você vai rotacionar ela Vai mover Vamos ver Eu vou mover Você que vai criar aí o seu mapa Do que você quer fazer Bom, vamos aqui Vamos mudar o item, vamos Vamos ver o que eu vou fazer Vou rotacionar ela aqui, ó Vai Olha o cubo mexendo Cubo movendo É Aí você escolhe, galerinha É isso aí Então eu já ganhei meu óculos Já mostrei aqui para vocês Que eu já ganhei meu óculos E as outras coisas vocês vão conseguindo aí À medida que vocês vão ganhando Os cristais aí Para poder vocês comprarem, tá bom? Olha, ganhei 10 só de mexer aqui, viu, gente? Ganhei um emblema Então é isso aí, galerinha Até o próximo vídeo Muito obrigada pela paciência, gente Porque tem que ter paciência Para poder pegar aqui, tá bom? Super beijo Tchau, tchau Ah, se inscreve aqui no canal, hein? Não esquece, não Até o próximo vídeo